Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela Orquidofilia. Pessoal, venho aqui hoje desejar a vocês um Feliz Natal. Que Deus os abençoe, abençoe a nossa vida, que encha nós de paz, de saúde, pois nós estamos terminando um ano tão difícil, não é? Não é mesmo? Um ano de 2021, bem difícil, igual foi o ano de 2020, difícil, 2021 também foi difícil, mas nós esperamos com fé em Deus, com muita fé, que o ano que vem, 2022, seja um ano melhor do que esse, que nós tenhamos muita saúde, saúde, porque quando a gente tem saúde, o resto a gente corre atrás, não é mesmo? Muita saúde, muita paz, muita vida, muita alegria, mais sabedoria para lidar com os nossos dias, com as nossas vidas, muito amor no coração, que não nos falte amor no coração, de forma alguma, hipótese alguma, falte amor. Porque quando temos amor, pessoal, em nossos corações, amor com o próximo, amor com os nossos familiares, se você não tem condições financeiras, por conta deste ano ter sido um ano difícil, muito difícil, né? Principalmente nas finanças. Tenha amor no coração de vocês, abracem os seus filhos, abracem os seus. Se não tem presente, não tem importância, porque o presente é só uma parte deste conjunto. Mas se você não tem presente para presentear alguém, sinta-se presente na vida dessa pessoa, coloque-se presente na vida dessa pessoa, abrace os seus filhos, abrace os seus familiares, abrace os seus entes queridos, as pessoas com quem você ama, com quem você convive, que são seus familiares, que são seus amigos, tá bom? Juntamente com essas belezuras aqui hoje, olha aí que lindeza, eu venho aqui agradecer a vocês e a desejar a vocês um feliz Natal, que Deus abençoe, que cubra a vida de vocês de muitas bênçãos, muita saúde e muita paz. E também quero, pessoal, agradecer, agradecer a cada um de vocês que fazem parte do nosso canal, a cada um de vocês que dedicam um pedacinho do seu tempo, uns minutinhos do seu tempo, para assistir os nossos vídeos, para deixar a sua curtida lá, para deixar o seu comentário. Deixo aqui o meu muito obrigada. Obrigada por você estar aqui, obrigada por você fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Chega um inscrito novo, cada dia chega uma pessoa nova, acreditando do nosso canal, acreditando em nosso cultivo. Porque é um cultivo simples, um cultivo verdadeiro, um cultivo transparente. Tudo que eu mostro para vocês aqui, é o resultado do meu cultivo, da minha experiência aqui com as minhas belezuras, tá bom? Então, Feliz Natal! Agradeço a você, obrigada de coração. Muito obrigada por você estar aqui, por você fazer parte da minha família, do nosso canal, Márcia Rodrigues Orquídeas. Obrigada pelo carinho, obrigada pelos comentários, obrigada por tudo. Que Deus abençoe vocês, boa ceia com a família de vocês. Seja uma ceia da forma, faça uma ceia da forma que você tenha condições de fazer aí na sua casa. Mas reúna você com a sua família, se você tiver filhos, reúne com seus filhos, se não, reúne com a sua família, porque a sua família é a base, é a chave principal da sua vida. Um beijo, fiquem com Deus, Feliz Natal, meus amigos. E que o ano que vem, nós possamos estar juntos novamente, eu aqui fazendo um vídeo para vocês, desejando um Feliz Natal para vocês em família, ou na igreja, ou aonde você for passar. Que Deus esteja contigo, em sua vida, em seu coração. Tudo de bom para vocês. Feliz Natal, meus queridos. Juntamente com essas belezuras aqui.